Olá, eu sou a Matilde, tenho 13 anos e jogo basquete na Diocão. E acho que sou como atleta determinada, competitiva e que sei o que quero fazer. Eu comecei a praticar desporto aos 4 anos e fiz ginástica, natação e basquete. Eu acho que a ginástica e a natação contribuíram para o meu desempenho no basquete porque a ginástica é na minha flexibilidade, na minha coordenação e às vezes também na velocidade de fazer as coisas. E a natação também na coordenação. Eu acho que o papel dos meus pais foi muito importante para me ajudar a desenvolver as minhas capacidades e o apoio que eles sempre me deram em todos os esportes. Independentemente de qual fosse, eles estavam lá sempre para me apoiar. Eu acho que fazer desporto na rua, sem treinador, às vezes nos ajuda a soltar-nos e ficamos sem pressão daquela pressão de treinador e fazemos algumas engenheiras. Eu acho que o esporto é muito importante para a saúde porque há muitas vezes, até na escola, ajuda-me já a se acionar mais rápido e assim.